Aqui na Avenida Copacabana, dá uma olhada, Julião, mostra para os brasileiros o que é de segurança, força nacional, força tática, é COE, COE, guarda municipal, mostra lá, Julião, o que é de segurança para proteger o pessoal aqui da Avenida Copacabana. Isto é Rio de Janeiro, Copa do Mundo. Vamos, Julião.